E aí 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 Fora pessoal aqui quem falou ali você está no lp gameplay se liga só galera com mais um vídeo Um vídeo aqui de Destiny 2 nesse vídeo aí vamos conferir a foca e abertura como assim mano os caras já estão me convidando What the fuck you doing here Caraca mano já travou aqui galera What the fuck mano nesse vídeo aí tá galera Não consigo apertar start mano What the fuck A gente vai conferir a foca e abertura tá De engramas Engramas né brilhante Caraca mano o jogo travou mesmo What the fuck Então galera a gente vai conferir a abertura tá De engrama brilhante E engrama lendário Belezinha Engrama exótica eu nem vou abrir ainda mano Porque A minha luz ainda Ela tá baixa tá Então nem vou abrir esses engramas aqui ainda Nessa chita Nem vou Só vamos abrir o engrama lendário tá Engrama brilhante E aí o jogo travou What the fuck Uma hora depois Vamos ver né Vem ali uma navezinha Meu Deus do céu Vou até trocar isso aqui Tá Vem um pardal né Meu Deus Começou Nossa Já começamos bem né Queda mortal Eita Fantasminha Mode ali de aceleração Deixa eu ver esse fantasma aqui Como é que é Porta fantasma né Para fantasma que estudou a arte antiga dos símbolos Caraca mano Qual que é o perk que tem O perk dessa merda aqui Detecta recursos em um raio Igual esse aqui que eu tenho né E era dados de telemetria também né Que é da vizinha que eu ganhei Queda mortal Seu no brasão De coelho Aos seus efeitos Aí sim mano Deixa eu ver Quando dá respawn né Hum Meu Nossa Meu Deus Vamos nessa aqui Mais um né Tem presente aqui também Eu quero um presente Caraca Tem grama pra caraca Nossa Veio até a Xuxa aqui Caraca mano Quantos grama tem nessa merda aqui Mano Vamos ver Eita ferro hein mano Caraca mano Agora sim Caraca mano Ganhou um fantasma Nossa Deixa eu ver o correio aqui Se ele já tá full né O louco mano Ganhei tanta coisa ali Nessa cara merda Não ganhei nenhum gesto não Mano Que merda hein mano Mais um fantasma Deixa eu ver Porta fantasma né Caraca mano Engraçado que teve um youtuber aí né Que ele fez né Abrindo egramas brilhantes e exóticos Pô O cara abriu um egrama exótico mano Quando eu vou fazer o vídeo galera Eu vou abrir pelo menos uns 5 né Porque não compensa abrir de uma vez 10 não mano Não compensa pô Vou gastar de besteira Olha isso aqui Adiciona um brasão em guardião dourado Olha os seus efeitos Ô louco mano Mais um padelzinho em boladão Esse veículo esquiva melhor para os lados Fuck you Deixa eu ver o que que tem aqui Tem um tonalizador também do bagulho aqui pô Deixa eu ver Caraca 1500 1250 mano What the fuck Depois eu vou ver isso aqui né Tá Vamos agora ver os engramas lendários né Ah é Deixa eu já pegar até esse engrama que tá aqui também né mano Só ganhar mais um engrama É porque eu vou Fazer vídeo galera Dos engramas exóticos Só quando eu bater 280 mano Que aí que compensa né Se não não compensa não mano Porque ó Eu tenho 246 de luz Se eu abrir os engramas Eles vão vir com 255 por aí né Não compensa não pô Pra mais Se não eu só vou Eu vou queimar emgrama pô É uma dica que eu dou pro pessoal né Ó A mão de apertar aqui Chega a tremer hein mano Caraca Eu vou abrir esses engrama não mano Que se liga nada Isso que vai vir ó Não compensa não mano Vai vir 200 Acho que 55 né 56 Aí 256 255 Vamos nessa então né Pelo menos assim espero né Vamos ver Bazuquicha Lança granada né Nossa Tá sabendo legal hein Meu Deus do céu Arma energética Essa aqui veio mais pica pelo menos Não eu vou abrir um engrama exótico Só pra ver mano O que que vem Será de luz mano Pera aí Eu quero tirar essa dúvida aqui mano Que eu nunca vi ninguém falando isso aqui Deixa eu ver Quantos que vem um engrama Vou abrir o mais fraco primeiro Vai vamos ver Tá ganhamos isso aqui Vamos ver qual que vai ser a luz Eu quero tirar uma dúvida Em que luz que vai vir Isso aqui Ah mané caô mano Caraca galera Eu tava pensando mano Que os enganos me haviam 200 e pouco mano What the fuck Caraca mano Então vamos abrir tudo né galera Senão não vai compensar pô Olha a luz que vem Nossa Vamos abrir geral vai Vamos abrir tudo Doce negócio Caraca mano Se liga só na luz Ah mano Aí é tenso Vamos abrir tudo logo Whatever Doce negócio Eu amo meu trabalho Deixa eu ver isso aqui Vamos abrir geral nessa cheat Vai Vou abrir tudo Mano eu tava pensando Que o bagulho Ia vir com Igual aqui mostra 227 de poder né Só que eu pensei mano Que ia acontecer o seguinte Que ia vir aqui ó 227 de poder né Só que eu pensei que ia vir Nessa luz ó 255 mano What the fuck Tem essa Vamos abrir tudo Whatever Fuck you Vai meu filho What the fuck Cryptoark O vídeo vai ficar long Vai vendo Vamos ver Juramento do queimacel Fuzido de batedor Isso aqui né Ih que esse fuzido de batedor Hein Balotes são mais fortes Quanto você mira Olha Essa arma é totalmente automática Causa dano essa Os cabais Você perfura os escudos De falandes Caraca mano Esse fuzido de batedor É pica pra usar Com outros cabais Hein Meu amigo Esse aqui eu vou Pai Esse aqui eu vou usar Mano Dando solar Essa delícia Caraca mano Pica hein galera Essa arma aqui é pica mano Cadê o fuzil de poço Vamos ver Puta filha da mãe Caraca Caraca mano Ó Vamos trabalhar Celentes de não sei quem Ali Caraca mano Deixa eu ver Dá pra aumentar a luz Mas fazer isso aqui Nossa Whatever galera Vídeozinho que ficou Doido hein galera Nem sabia que ia ser Assim o vídeo Hein Que viagem Mas de boa né Vou passar isso aqui Depois dessa delícia Será que dá pra Agora Deixa eu ver Ah Vou passar ainda não Vou ficar um pouco Mais OP Caraca galera Caraca Esse vídeo aqui Vai ficar violento Aí mano O título hein Aí sim Abrindo em gramas Exóticos Brilhantes E lendários Caraca galera Bom Então é isso hein galera Espero que vocês gostem Do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like E se possível Favolito o vídeo Qualquer dúvida Ou sugestão Deixa aí nos comentários Então nos vemos Na próxima hein galera Valeu E Falou Compartilhe esse vídeo Com os amiguinhos Hein galera O bagulho é doido Se liga só É o bicho piruleta Então Fui 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 Fui